Bom pessoal, nesse vídeo quero mostrar para você como que você pode encontrar fornecedores diretamente no Google, digitando aí a palavra-chave do nicho que você deseja revender. Lembrando que você pode estar digitando aí a palavra-chave diferente e de acordo com a busca aqui do Google, ele vai te mostrar aqui resultados diferentes. Eu separei aqui duas palavras-chave forte, né, que muita gente procura aí de um nicho de mercado, mas vai servir para qualquer outro nicho, pode ser um nicho de eletrônicos, de roupas, de moda, enfim, qualquer nicho que você digitar, com certeza vai aparecer alguma coisa aqui para você. Se esse assunto é um assunto que te interessa, fique até o final, se inscreve no botão aqui abaixo, tem o nosso canal em vermelho e clica no sininho das notificações para você sempre receber os novos vídeos aqui do nosso canal. Bom, tela principal do Google, basicamente o que você vai ter que fazer é vir aqui na pesquisa e digitar. Olha só, eu digitei no distribuidor de eletrônicos e só eu digitar isso aqui já aparecem outras palavras-chave aqui, mas eu vou me basear por essa, eu digitei e o buscador, ele me deu uma gama, mais uma gama mesmo, né, de informação, de sites, de posts, de blogs, enfim, de assuntos que não tem nada a ver com a palavra que eu digitei, muita, mas muita coisa mesmo. E o que você tem que levar em consideração é o que? São aqui, ó, as abas, tá? São as páginas abertas. Procure sempre ir até a última página. Será que as pessoas não iam achar tão fácil sem fornecedores aqui na primeira, na segunda, na terceira, na quarta página? Isso aqui é um trabalho que você tem que estar aí, né, com um pouco de tempo. Separe aí um tempo para você estar fazendo essa busca. Não é simples. Se fosse simples, todos achavam aqui na primeira página. Então, isso aqui é uma dica, né, em especial para quem está aí, a procura de fornecedores. Você sim pode encontrar ou você também não pode ter resultados. Isso aqui vai depender muito da procura que você está fazendo, dos produtos que você procura, ou também, de repente, você ainda não tem produto, está querendo encontrar os fornecedores agora. O importante é você encontrar o fornecedor e o fornecedor, ele ser de qualidade, ok? E eu digitei também aqui em outra aba, já de outro jeito, fornecedor de eletrônicos atacado. E se eu deixar o mouse aqui, né, clicado aqui, aparece também muitos outros fornecedores. Aliás, muitas outras palavras-chave. Isso tudo aqui você pode estar fazendo essa consulta. De repente, você pode abrir um bloco de nota aí e digitar, né, e copiar as palavras que você digitou. E todo dia você está fazendo essa busca. Isso aqui não é algo simples, não é algo que você vai encontrar num dia, em dois dias. Ou você pode sim encontrar em um ou dois dias, porém, tem que trabalhar, tem que, né, suar a camisa para estar aí encontrando. Não tem segredo, é vir aqui depois e clicar nos sites que mais chamam a sua atenção, tá? Eu vou estar clicando em um aqui, clicar nesse aqui mesmo. De repente, você está lá na décima página e você encontrou esse fornecedor, o site dele é bacana. Você viu que tem aqui, ó, os contatos, enfim, os produtos, você viu que é os produtos que você quer vender. Agora, basicamente, o que você tem que fazer é a busca simples aqui, saber onde é a empresa. Buscar os contatos aqui mesmo desses fornecedores, ó, é um site muito, muito bom mesmo, pela forma aqui que eu estou vendo. Deve ser bom, é um site grande. Tem aqui, ó, o Facebook, né, 19.655 curtidas. Busque sempre estar digitando aí no retorno aqui, se a empresa tem históricos de reclamação, enfim, são essas coisas básicas, né, que antes da gente mesmo estar comprando, a gente está aí, né, pesquisando. E você pode estar aí pegando os que mais você viu que sim pode se transformar no teu fornecedor, está copiando aí os endereços, está entrando em contato depois ou então na mesma hora mesmo e vendo aí se sim pode se transformar no teu fornecedor. Mas se atente a isso, sempre busque ir nas últimas páginas, vá procurando, vá entrando no site, vá vendo aquele que mais chamou a atenção, mas sempre buscando até as últimas páginas. Se fosse tão simples assim, as pessoas encontrariam, né, tudo aí na primeira página, não é dessa forma. Lembrando que a palavra-chave aqui pode ser em outros nichos, como eu falei no começo do vídeo, você pode digitar aí no nicho de roupas, enfim. De outros produtos que você deseja revender. Deixa um comentário aqui abaixo, esse vídeo te ajudou. Se você tem alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo. Clica no like aí se esse vídeo te ajudou. E se você acha que essa informação serve para outras pessoas, clica no botão em compartilhar. E manda aí para os teus amigos nas suas redes sociais, que pode sim estar ajudando outras pessoas. Eu te aguardo aí nos próximos vídeos. As minhas redes sociais, pessoal, estão todas aqui abaixo. Facebook, Instagram. Me segue no Instagram. Tem a minha página lá no meu Facebook. Para você também ter os conteúdos em primeira mão. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.